Olá pessoal do 100% Motor, hoje vocês vão acompanhar o teste que foi feito no assaveiro para detectar vazamento de gasolina, o veículo apresenta cheiro forte de gasolina, vocês vão ver que sem equipamento apropriado fica difícil detectar o problema, com o equipamento de máquina de fumaça que gera fumaça no tanque de combustível, vocês vão ver a facilidade de detectar o problema, então aqui no Autostire hoje fazendo esse teste, acompanha, como vocês podem ver, o vazamento de combustível estava forte no bocal do tanque pela rachadura da mangueira, veículo esse que quando enche o tanque vazava o combustível ou ficava achando combustível, em manobras o veículo movimentava o combustível no tanque e vazava o combustível para fora, e outro vazamento foi notado que foi na entrada do cânister, a mangueira que estava no cânister estava rompida, a fumaça que chegou no tanque passou pela tubulação e foi vazada na ponta do cânister, junto ao serenoide de abertura do mesmo, e como vocês podem ver a facilidade hoje, com equipamento apropriado para detectar um problema no veículo, antigamente era impossível conseguir detectar os dois problemas ao mesmo tempo, beleza? e aí e aí